E ela pede, e ela pede, e ela pede, e ela pede Dior Passada linda, unha decorada Menina, se a melhor Te levo pra França, então pai tá lá E ela aqui, caceta Fica gostosa, que mina safada Eu sou a desquebrada Vendo no homem, bom novo, a que hora você vai sentar na minha caça? Caceta, ai não para Fica gostosa treinada Mas ela sabe que eu sou menino novo Fui estudado da escola do morro Mas essa mina, ela subiu a minha crise Ela incomoda em três um pedaço da minha pica Pra essa bandida, complica minha vida Curti adrenalina, gostosa por cima Gostosa por cima E ela vem jogando na baixa da pão Olha essa banda do tamanho de um avião Gostosa do 12 rumo com minha atenção Jogando na cara, me chama de vilão E ela pede Dior Passada linda, unha decorada Menina, se a melhor Te levo pra França, então pra Itália E ela aqui, caceta Fica gostosa, que mina safada Eu sou a desquebrada Vendo no homem, bom novo, a que hora você vai sentar na minha caça? Vendo no homem, bom novo, a que hora você vai sentar na minha caça? Vendo no homem, bom novo, a que hora você vai sentar na minha caça? Vendo no homem, bom novo, a que hora você vai sentar na minha caça? Vendo no homem, bom novo